Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. E na sexta-feira nós tivemos a ex-presidente Dilma aqui em Belo Horizonte, fazendo a mudança do título eleitoral dela aqui. E muito se diz que ela seria candidata ao Senado pelo partido do senhor. Já tem alguma definição em função disso, deputado? Quero primeiro pedir desculpa um pouco pelo atraso. Quero agradecer também o convite, a oportunidade e dizer que temos uma nova conjuntura no Brasil. Uma conjuntura política. De fato, nesse momento, eu acredito que a democracia brasileira corre sério risco. Eu vou dizer por quê. Primeiro que, depois das grandes manifestações de 2013, há uma disputa de narrativa no país. E, de fato, com o apoio da grande mídia, essa narrativa foi sendo construída contra uma coisa muito importante para a vida de todos nós. Que é uma ameaça às liberdades e garantias individuais, na minha opinião. Há um deslocamento de uma direita liberal no Brasil para uma direita fascista no país. Uma direita não diferente da direita liberal do ponto de vista econômico, mas uma direita conservadora nas garantias de liberdade individuais. Uma direita que não respeita o contraditório, que ataca as pessoas pelo seu pensamento, tem intolerância religiosa, tem preconceito racial, não tem nenhuma sensibilidade em relação aos mais pobres e sustenta essa farsa jurídica da condenação do presidente Lula. Porque a única materialidade que existe no processo do presidente Lula é apenas o calendário eleitoral. Porque o presidente Lula lidera todas as pesquisas de opinião pública no país, não publicada. Porque a publicada participa desta farsa jurídica que o país está vivendo. Portanto, esta é a conjuntura. Nesse cenário, a presidenta Dilma tem um papel importante nas eleições em Minas Gerais. Nós ainda não definimos o caminho da composição em Minas. Nós trabalhamos pela reeleição do Fernando Pimentel e vamos ainda dialogar com os aliados para compor uma chapa majoritária e organizar nossas chapas proporcionais. Mas, de fato, é com certeza uma novidade. A presidenta Dilma retorna a Minas Gerais agora na condição de eleitora no seu estado e na sua cidade natal. Mas, deputado, o senhor está disposto, por exemplo, porque até aqui no Superino a gente já tratou disso com o senhor, da possibilidade da sua candidatura ao Senado. Com a entrada da ex-presidente Dilma, o senhor estaria disposto a abrir mão de disputar esse cargo por ela? Nós temos duas candidaturas. O PT, a chapa do governador Fernando Pimentel, pode apresentar dois candidatos. Portanto, ainda é muito cedo para dizer. O mais importante é que nós acolhemos a presidenta Dilma com muito carinho. A presidenta Dilma também foi vítima de todo esse processo. Não existe nenhuma materialidade que pudesse justificar o seu impeachment, que, na nossa opinião, foi um golpe. Como o presidente Lula agora está vivendo mais uma etapa desse golpe no país, porque, de fato, é contra um modelo, é contra uma ideia. O pior de tudo isso é que este momento político que o Brasil está vivendo passou a ser dominado por um modelo econômico que só olha para o sistema financeiro, só para os rentistas. Esse modelo econômico ataca o setor produtivo, ataca o empresário produtivo do país. O Brasil precisa de um novo programa. O Brasil precisa de uma nova conciliação. O Brasil precisa unificar. Mas que promova nessa unificação um ciclo de desenvolvimento econômico virtuoso para o povo brasileiro. Alguém acha normal o Brasil ter quase um terço da sua população economicamente ativa, desempregada ou desocupada? Isso é anticapitalista. Nós estamos construindo no Brasil um capitalismo selvagem. Nós estamos rompendo o pacto civilizatório no país. Nessa questão econômica, deputado, o senhor não concorda que essa quebradeira do país não foi por uma falsa economia criada no governo da presidente Dilma? É lógico que tem alguns erros. Mas esse modelo em curso aprofundou a crise. Então, olha para o que nós estamos assistindo. Um modelo econômico que não é capaz de gerar empregos e faz falsas promessas. Então, vamos lá. Primeiro, que a terceirização resolveria todo o problema do país na oferta de oportunidades. E não resolveu. Depois, aprofundaram mais a crise numa reforma trabalhista. Porque a reforma trabalhista, ela caminha para o rompimento dos direitos dos trabalhadores, que ganham muito pouco no Brasil. Depois, tentaram avançar para os direitos previdenciários e também fizeram congelamento de gastos públicos. Evidente que o congelamento de gastos públicos, a questão do controle do teto, dos gastos, não significa reverter em políticas sociais. Pelo contrário, querem abrir espaço no orçamento público para pagar o serviço da dívida. O Brasil voltou à década de 80, que só tem um olhar para o mercado financeiro. O Brasil, lamentavelmente, se não tiver uma mudança e o instrumento democrático para essas mudanças, são as eleições gerais e livres. Portanto, nós compreendemos que utilizar o calendário eleitoral para fazer uma perseguição, entre aspas, uma farsa jurídica, para impedir um candidato que represente um outro olhar sobre as políticas sociais e econômicas. Mas o senhor acha que essa teoria da conspiração contra o presidente Lula, O próprio ministro Gilmar Mendes anunciou no sábado, Andelma acompanhou também, dizendo que a culpa de o habeas corpus não ter sido homologado a favor do ex-presidente Lula foi do PT. Por ter colocado lá no Supremo Tribunal Federal, não pessoas técnicas, mas pessoas ligadas a movimentos, ele até citou movimentos LGBT, pessoas que não teriam a técnica para realmente julgar aquilo que aquilo seria rasgar a Constituição. A culpa é que a mídia entrou pela uma porta do judiciário e a justiça saiu pela outra. É uma vergonha alguém julgar com o olho na repercussão publicada. Mas essa batida na tecla do partido do senhor de pôr a culpa na mídia, na mídia, na mídia, o senhor acha que a mídia é tão culpada, tem tanto poder assim? Há uma construção, é evidente que não é mídia só. É quem financeia a mídia, que é o mercado financeiro. Estou falando a mídia, a grande mídia. Essa mídia aqui é democrática, está estabelecendo um contraditório. Mas vamos ser sinceros, essa mídia tem nome, é bom que a gente dê os nomes. Rede Globo de televisão. Junto com o mercado financeiro. E parte do Poder Judiciário e do Parlamento, evidente, fizeram um arranjo. E esse arranjo tem 97% de rejeição na sociedade brasileira. Esse arranjo antidemocrático, que depois de dois anos, tem uma popularidade de 97% de rejeição. Por quê? Porque agravou a crise social e econômica brasileira. Eu vou dizer aqui, eu quero que não ocorra o que eu vou dizer, mas nós caminhamos para uma grande convulsão social. Parte da juventude brasileira, nos grandes centros, está a serviço do crime organizado e do tráfico. Estamos perdendo a juventude brasileira. Não tem nenhum programa. E os programas que existiam estão sendo interrompidos. Programa como financiamento aos estudantes, que eu fui relator. A gente colocou um milhão por ano, financiando estudantes, financiando o futuro. Romperam para 25 mil vagas. Posso dizer outros programas. O Pronatec era 12 milhões de jovens. Nós temos que ter programas, políticas públicas, capazes de disputar o futuro da juventude brasileira. As universidades não têm dinheiro para custeio. Interromperam a ampliação das escolas técnicas. Aqui em Contagem nós temos um, em Betinho, em Gurente, inclusive com a Vitória Medioli. É uma vergonha que nós estamos assistindo. Nós precisamos enfrentar essa questão no Brasil. Só que tem que a juventude. Ela sempre foi vanguarda de grandes mudanças. Ela vai liderar uma convulsão social no Brasil, porque ela foi enganada. Porque ofereceram para ela uma reforma trabalhista, que ela teria emprego. E quando ela consegue emprego, é precarizado. Ela vai trabalhar 50% a mais e vai ganhar 50% a menos. O problema, só para concluir essa questão do mundo econômico, às vezes o PT fala assim, não, é socialista. Transferir renda para as pessoas, garantir renda mínima. Não, isso é capitalista. Porque qualquer economia séria capitalista se desenvolveu aumentando o seu mercado interno. E o Brasil dá o luxo de deixar mais do mercado de consumidores, 30 milhões de brasileiros nesse momento, para cada cinco lares brasileiros, a um lar sem renda, sem renda absoluta. Em que momento que nós erramos aí, talvez, a nossa linguagem, eu concordo, PT, Runa Comunicação, na linguagem. Aonde nós erramos, que um cidadão passou a compreender que um cidadão com renda, ele é menos cidadão que um cidadão sem renda. Um cidadão com renda, em qualquer hipótese, ele é mais cidadão no ponto de vista da educação, das políticas, da cultura, inclusive da segurança pública. Então nós precisamos garantir o mercado interno e o caminho para isso é transferência de renda. Eu vou terminar dizendo o seguinte, o Brasil deveria adotar renda mínima. Eu sei que muitos que estão nos ouvindo, não aceitam o Bolsa Família, mas o Brasil deveria garantir uma renda mínima a todos os brasileiros. Basta querer tirar do orçamento a previsão do serviço da dívida pública e garantir transferência de renda para todos os brasileiros. Detalhe, desculpa, eu vou ter que interromper o senhor um pouquinho, porque por causa do atraso acabou que o nosso tempo ficou muito curto. Mas a gente precisa perguntar algo para o senhor, que tem exatamente a ver com essa insistência do PT, de dizer que o ex-presidente Lula ainda é o candidato do partido. Mas a gente sabe o seguinte, o ex-presidente, pela lei da ficha limpa, ele não está apto a isso. Então o TSL tem até setembro para julgar essa questão. Então o partido vai continuar levando isso até setembro, mesmo correndo o risco de não ter uma candidatura que consiga ser viabilizada, porque a gente viu, por exemplo, e eu aproveito e já pergunto, por causa do tempo curto, eu estava aqui no sábado trabalhando, eu acompanhei o discurso do presidente Lula, o pronunciamento dele antes de se entregar na missa, depois da missa da ex-primeira-dama, e estava lá a Manuela Dávila, do PCdoB, estava o Fernando Haddad, estava também o Guilherme Boulos. Então a gente pergunta, primeiro, o PT vai continuar nessa insistência do ex-presidente Lula ser candidato, sendo que a lei da ficha limpa é muito clara, de que hoje ele não poderia fazer isso, e esses três nomes que estavam lá em cima do palanque, que foram apresentados pelo ex-presidente Lula, seria uma opção se ele desistir da candidatura? Primeiro, a candidatura do presidente Lula não pertence mais ao PT. A candidatura do Lula é a única certeza que o povo brasileiro tem de ter um novo olhar sobre as políticas sociais, política econômica sobre o Brasil. Portanto, a candidatura do presidente Lula pertence ao povo brasileiro, está em primeiro lugar e ganha as eleições no primeiro turno. Segundo, há questionamentos. teve decisão agora, em caráter liminar, que permitiu pessoas que tinham condenação em segunda instância de serem candidatos. Portanto, o presidente Lula, juridicamente, pode ser candidato, inclusive preso. E tem vários candidatos que já foram eleitos presos. Portanto, nós continuaremos com a candidatura do presidente Lula. Mas isso antes da lei da ficha limpa, não? Esses candidatos que foram eleitos presos? Não, agora o Supremo acabou de liberar o ex-senador de Goiás, o... como é que ele chama? Foi liberado para eliminar para ser candidato, mesmo com condenação em segunda instância. A gente fica só... É triste em ver a situação que chega um país da gente ter um candidato preso e sendo ainda levado fora das garras da lei. Porque se a lei é clara e diz que não pode ser, e mesmo assim o partido defende dessa forma... A lei diz que ele não pode ser preso. Que ele não pode ser candidato. Não, que ele não pode ser preso. Olha o artigo 5º da Constituição. Pela lei da ficha limpa, ele não pode ser candidato. Nós precisamos mudar a Constituição. A Constituição, no artigo 5º, tem a presunção da inocência. O que fizeram com o presidente Lula é um absurdo. Os recursos foram menos formais. Desde o início da Lava Jato, ela tinha o primeiro objetivo. Derrotar a reeleição do presidente Dilma e depois impedir a candidatura do presidente Lula. É uma vergonha. Alguém acredita no juiz Sérgio Moro? Codeiros condenados... Aonde está a prova? Não há prova no caso do tripex do presidente Lula. Não há materialidade nenhuma. Porque hoje o presidente Lula amanhã pode ser com todos nós. Inclusive, essa justiça já prende 80% dos jovens negros e pobres desse país. Essa justiça é seletiva. Ela não funciona. O poder judiciário contribui para a violência desse país. Porque é um apagão no poder judiciário. Mas é a questão da justiça, né, deputado? Se falar de materialidade, o ex-goleiro Bruno não poderia estar preso quando encontraram o corpo de Elisa Samudio até hoje. Então é uma questão da justiça que a gente tem que colocar também dessa forma. De qualquer maneira, eu acredito que teremos aí novidades nesta semana. Vamos ter bastante solicitações de habeas corpus. Não só do Partido Trabalhador, mas tem recurso hoje entrando, né? Acho que na sexta-feira tem um recurso já no Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar, então. Queria agradecer a presença do senhor aqui, deputado, e dizer que o Café com Política sempre estará aguardando as posições do senhor e do seu partido. Obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigado.